Programa Saúde em Pauta. Oferecimento Oral Sim e Clínica Barbosa. Olá, boa tarde. Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Saúde em Pauta. O tema de hoje é a acupuntura. Muita gente já ouviu falar de acupuntura ou já fez acupuntura, com certeza, né? Mas você conhece os princípios dela? Para que ela serve? Como que ela age? De onde ela surgiu? Você sabia que a Organização Mundial da Saúde recomenda para mais de 200 sintomas e doenças para o tratamento disso tudo? A acupuntura resolve, ajuda. É um tratamento muito eficiente e comprovado cientificamente. Então, a gente vai conversar agora com a Miriam Pietrobon, ela que é fisioterapeuta e acupunturista, para falar dessa prática que, inclusive, ela é oferecida no SUS, no Sistema SUS e também nos convênios médicos. Tudo bem, Miriam? Muito obrigada pela sua participação no Saúde em Pauta. Boa tarde, Carol. Tudo bem. Eu que agradeço a participação. Muito obrigada, viu? Olha, além da pessoa ir procurar diretamente acupuntura, que muita gente, né, que a gente conhece, fala, ai, vou fazer acupuntura, vou relaxar, tá melhorando isso, tá melhorando aquilo. O médico também recomenda, não é mesmo? Olha, você vai até um acupunturista, porque, para fazer o tratamento disso ou daquilo. Você recebe muita recomendação médica? Sim, normalmente, como eu trabalho com convênio, já é o paciente encaminhado pelo médico. Então, ele já vem com um diagnóstico e a gente trabalha em cima. Apesar de que, normalmente, a pessoa acaba sempre tendo algum outro problema. Ela vem com um problema no ombro, mas o joelho também está doendo. E a gente acaba trabalhando tudo, né? Tem que ser, tem que trabalhar o paciente como um todo. Eu gostaria de fazer um breve resumo do que é acupuntura. Pode ser? Pode. A acupuntura é uma medicina chinesa que foi desenvolvida já tem mais de 5 mil anos. Conta a lenda que um soldado levou uma flechada no braço e ele acabou sarando de uma artrite que ele tinha. Então, começaram a fazer alguma ligação, né? Essa flechada no ponto na artrite. Aí, começaram a buscar, a estudar sobre isso. A gente não sabe exatamente como aconteceu, mas, pelo menos, a gente tem um pouco de conhecimento sobre isso. E, com o passar dos anos, eles foram desenvolvendo e descobriram que nós temos meridianos, que são os canais que percorrem a energia. Os meridianos, eles não são visíveis e você não consegue pegar. Mas é a mesma coisa que a energia, né? A energia existe, mas você não consegue pegar ela. O meridiano é a energia que está dentro da gente. O que a acupuntura trabalha? Basicamente, esses meridianos. Então, são agulhas introduzidas nos pontos específicos. Então, com o passar dos anos, descobriu-se muitos pontos. Nós temos mais de 800 pontos pelo corpo. Então, hoje, todas as doenças podem ser tratadas com acupuntura. Eu espero que... Desculpa, pode falar. Não, eu espero que deu pra entender, né? Em 93, a Organização da Saúde reconheceu como uma especialidade médica. Porque, até então, eu trabalho há 30 anos com acupuntura. Durante muitos anos, foi uma coisa, assim, meio aqui... Escondido, né? Secreto. Eram poucas pessoas que sabiam. E, naquela época, acreditava-se que a cultura tinha alguma coisa a ver com religião. Então, muitas pessoas deixavam de se tratar porque tinha medo, né? Do envolvimento com a religião. Mas, não. Na verdade, é uma ciência, né? É uma medicina, né? Medicina chinesa. Em 93, ela foi reconhecida. Porque, antes disso, o então presidente dos Estados Unidos, Nixon, ele esteve com a sua comitiva na China. E um dos seus assessores foi acometido de uma pancreatite. E ele foi. Porque, na China, tudo é tratado com a medicina chinesa. Tudo é tratado com acupuntura. Desde o bebezinho até o velhinho. E ele, então, foi tratado com acupuntura. E ele sobreviveu. Ele ficou ótimo. Então, é aquilo, né? Os Estados Unidos, então, aprovou o uso da acupuntura. E se os Estados Unidos aceita, aprova? O mundo todo aprova, né? Então, nessa ocasião, a Organização Mundial da Saúde aceitou como uma especialidade médica. Tanto que os convênios hoje têm... Faz parte de um convênio. Não é casual. Ele realmente tem que ter. Faz parte do convênio o tratamento com acupuntura. Assim como o psicólogo e outros terapeutas. Então, hoje, a acupuntura é considerada um tratamento normal com medicina mesmo. Como que funciona, Miriam? O paciente chega até você? Ele chega, geralmente, com uma reclamação? É encaminhado pelo médico? Como que você faz o diagnóstico? Você analisa? E como que é esse tratamento? Bom, o paciente vem encaminhado pelo médico. Ele já traz um diagnóstico. Um pré-diagnóstico, né? Mas a gente acaba fazendo o nosso também. O que que leva? A vantagem da acupuntura, Carol, é que ela não trata só o problema. Ela trata o paciente como um todo. Ela trabalha de dentro pra fora. O que levou a isso? Então, por exemplo, vamos citar um exemplo da depressão. A pessoa vem encaminhada por um psiquiatra, que ela está depressiva, está tendo crise de ansiedade em virtude da situação que nós estamos vivendo. Estou tratando muitos pacientes com depressão. E pânico, né? Pânico muito grande. Aí, o médico encaminha, ele faz o encaminhamento já com esse diagnóstico. Ah, o paciente está com depressão. Só que aí, a gente tem que levantar o histórico de tudo. O que que está acontecendo? Por que chegou a isso? Então, existem muitas causas. Outra vantagem da acupuntura é que ela trata a causa. E não só o problema. Ela trata a causa disso tudo. Então, vamos citando na parte da depressão. A depressão, ela está muito ligada ao rim, que é o órgão que trabalha o elemento água. Você pode, talvez, até lembrar, né? Na infância, os pais sempre falavam, ah, não assusta a criança, senão ela faz xixi na cama. Por quê? O medo está relacionado ao elemento água. O medo está relacionado ao rim. Então, o medo, a angústia, a depressão, está relacionado ao rim. Isso não significa que a pessoa tenha um problema no rim. Não significa isso. Às vezes, a pessoa fala assim, nossa, mas eu tenho problema no rim. Não, ele não tem um problema no órgão em si. Porque a gente não está trabalhando o órgão. A gente está trabalhando o que alimenta o órgão. Então, é outro ajeto que alimenta o rim, por exemplo, que está obstruído por alguma coisa. Aí, o que a acupuntura faz? Ativa essa parte. Então, o paciente começa a ter melhora, apresenta melhora, sabe? Da depressão, do pânico. E a cada sessão, ele vai apresentando uma melhora. Então, sempre é importante que o médico manda, envia o paciente com o diagnóstico. E aí, a gente faz a nossa avaliação para saber se realmente é só isso, se tem mais alguma coisa. E trata o paciente como um todo. Não somente aquele problema. Nossa, muito interessante, né? Porque vai mexendo com tudo, né? Com o emocional, com a parte de equilibrar o organismo mesmo, né? Como você colocou, né, Miriam? Exato. Mexe com tudo, mexe com tudo. Com a parte emocional, principalmente, né? Nós estamos passando por uma situação muito difícil, né? Não é só o Brasil, é o mundo todo. E isso daí está cometendo muita depressão, muito pânico. Então, a acupuntura hoje está sendo... Outra coisa que desenvolveu muito nas mulheres é a fibromialgia. Eu falo mulheres porque 90% dos pacientes que apresentam a fibromialgia são mulheres. Então, tem alguma relação com a parte hormonal, tá? Então, eu até tenho paciente homem com fibromialgia, mas são pouquíssimos. A maior parte são as mulheres. E a fibromialgia é uma doença que hoje nem se constata como uma doença porque não tem um diagnóstico específico. Então, para poder avaliar, para o médico avaliar uma fibromialgia, o paciente tem que ter uns 15, 16 pontos de dores no corpo. Só que a fibromialgia, ela vem associada à depressão. Então, essa depressão que as pessoas estão vivendo agora, no momento, está desencadeando a fibromialgia. Então, nessa hora, é que a acupuntura se torna importante. Por quê? Porque ela trabalha o paciente como um todo e não só aquele problema. Então, um dia ela está com dor no ombro, outro dia está com dor no cotovelo, e o outro dia é no joelho. O corpo dela vai reagindo de que alguma coisa está errada. E aí, a acupuntura, então, trabalha de dentro para fora. Ficou bem claro? Ficou claro. A gente tem que ficar atento aos sinais do nosso corpo. E quem ama, cuida, né, Miriam? A gente tem que se cuidar aí para que nada desenvolva. Nesse período, a gente tem que olhar para a gente mesmo. Miriam, a gente vai para um rápido intervalinho e a gente já volta para continuar conversando sobre acupuntura, tá bom? Ok, ok. Até já. Até já. Nada melhor que sorrir com confiança. A OralSim é a clínica número um de implantes. Com tecnologia e produtos ultramodernos e superestéticos, o implante dentário devolve a mastigação plena e a segurança de sorrir com dentes fixos. Você vai encontrar excelência e humanização no atendimento e ainda condições acessíveis para você sorrir. Quer saber mais? Ligue para 3408-3090, 3408-3090 ou 989-29-1090. Carinho e respeito com seu sorriso? OralSim! O tema do Saúde em Pauta de hoje é a acupuntura com uma profissional com 30 anos de experiência. A gente está falando que a acupuntura pode equilibrar o nosso corpo e ajudar aí não só nos sintomas, mas no tratamento da causa deles, né? Muitos médicos indicam, muitos médicos levam pacientes até a Miriam como a outros profissionais que são da acupuntura também. Miriam, vou perguntar uma coisa que eu acho que todo mundo que nunca fez acupuntura pergunta, né? As tais agulhinhas, elas doem nesses pontos? Nesses mais de 800 pontos aí? Claro que você vai escolher os específicos para o tratamento do paciente, né? Mas agulha dói? Então, Carol, eu estou com uma agulhinha aqui para mostrar para quem não conhece, tá? Primeiro, as agulhas são são descartáveis, então não existe perigo nenhum da pessoa pegar alguma doença, alguma coisa através disso. As agulhas são utilizadas no paciente e depois elas são descartadas. Eu não sei se a câmera vai pegar, dá para ver? Está dando para ver a espessura da agulha? Tá, sim. Tá. E nós temos um canudinho que se chama mandril. Esse canudinho é a medida exata que a gente trabalha. É onde nós vamos atingir o ponto certo meridiano, tá? Quando a agulha é introduzida no mandril, vamos lá, aqui. Está vendo? Olha aqui. Ó. É pouquíssimo. É pouquíssimo. É menos de 3 milímetros. As agulhas, Carol, elas são finas. A gente costuma falar que elas são como fio de cabelo. Então, a agulha não dói, ela não não provoca nada, sangramento. Então, não é para doer. Quando a gente trabalha num ponto e o paciente fala ah, essa agulha doeu, é porque ela está em cima de um nervinho. Nós temos uns receptores, nós temos receptores na pele que seria como se fosse alarme, né? E aí, se a agulha é colocada em cima, então o paciente vai sentir aquela dorzinha, mas é como se fosse uma morgijinha de formiga. Fora isso, não é para sentir nada. Tanto que eu trato criança, né? Eu tenho um paciente com 8 anos que eu trato dela. Ela tem duas hérnias de disco porque ela fazia muita atividade física, ginástica rítmica, ginástica artística e acabou desenvolvendo duas hérnias de disco. Isso é raro em criança. Então, a mãe levou ela para um tratamento e a gente está fazendo e está tendo um resultado muito bom. No caso da criança, a gente utiliza uma agulha menor. É uma agulha bem pequena, né? Que a gente trabalha nas mãos, por exemplo, quando tem uma artrose, uma artrite nas mãos, a gente trabalha com essa agulha pequena porque a sensibilidade é maior nas mãos. Então, na criança, a gente trabalha assim. Isso se a criança permite. Agora, temos também a acupuntura auricular que pode ser feita de sementes de mostarda ou de pequenas agulhas que são colocadas na orelha. Eu não tenho aqui comigo agora, mas uma outra vez a gente pode estar mostrando o quadro que nós temos na localização dos pontos através da orelha. Se você olhar uma figura, é como se fosse a posição de um feto. Então, a gente começa a trabalhar do ápice da orelha para baixo, nós começamos pelo pé e vem até a cabeça. Então, o que tem acontecido? Eu tenho muitos médicos que têm encaminhado pacientes de crianças na faixa de seis anos, sete anos com hiperatividade, ansiedade. As crianças estão desenvolvendo uma ansiedade muito grande por falta de escola. Então, os médicos têm encaminhado. Aí, não são todas as crianças que aceitam tratamento com agulha, mesmo sendo pequenas. Apesar de que eu tenho um pacientinho com autismo e aos pouquinhos nós estamos conseguindo introduzir alguma agulhinha dessa. Mas, a eficiência mesmo são as sementinhas colocadas na orelha. Então, o resultado é muito bom. Coloca-se a sementinha, na orelha, em vários pontos, a criança tem que só apertar durante o dia, duas, três vezes no dia, estimular aquela sementinha e pronto. Fica uma semana com a semente, já ajuda muito. O resultado tem sido muito bom. que legal. E assim, é auriculotera. Auricular, né? Auricular, então, você coloca e a pessoa, ou a criança, o adulto, enfim, a pessoa tratada, ela fica e pode estar estimulando, né? Fica quanto tempo? Uma semana, um dia? Exato. Quando colocamos agulhinha, aí não precisa estimular, não, porque a agulhinha já faz o efeito. Mas, em criança, a gente trabalha com semente. Eu tenho alguns adultos, eu mesmo prefiro colocar em linha a semente do que a agulhinha. Eu não gosto muito da agulhinha, não. Mas a semente é muito eficiente, ela estimula o ponto. E isso, daí, tem dado um resultado muito bom. Eu tenho para as crianças que tem de limeira, por exemplo, que o médico encaminhou e veio fazer acupuntura auricular. E o resultado está sendo muito bom. E uma sessão normal, uma sessão normal, assim, Miriam, de acupuntura com agulhas mesmo, que a pessoa vai até você, dura quanto tempo e quantas sessões geralmente são necessárias para surtir o efeito desejado? Uma sessão de acupuntura, ela tem que ter no mínimo 30 minutos. O paciente chega, a gente faz uma amnese e inicia o tratamento. As agulhas são colocadas nos pontos necessários, pontos de dor, aquele problema que a pessoa já tem. Ela permanece deitadinha por pelo menos 30 minutos. Quantas sessões são necessárias? Inicialmente, Carol, sempre nós falamos que para um tratamento começar a mostrar um efeito, um bom resultado, são necessárias pelo menos 10 sessões. Aí a pessoa faz 10 sessões, nessas 10 sessões, ela pode ter uma melhora de, sei lá, de 50%. Então, houve uma melhora de 50%, então vale a pena a gente continuar. Tanto que os convênios hoje estão passando 30 sessões para o paciente. Então, muitas vezes, 30 sessões é o suficiente. Então, qual é o tempo que o paciente vai gastar no consultório? De 30 a 40 minutos. Só isso. A gente procura trabalhar com horários flexíveis, para não dificultar a ida daqueles que trabalham. E uma vez por semana já é o suficiente, a não ser em casos crônicos mesmo, de muita dor, a gente aconselha duas vezes. Mas fora isso, uma vez por semana é o suficiente. Deixa eu compartilhar uma experiência com você e pedir uma dica para a gente finalizar o programa. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita enxaqueca, sempre tive, né? E aí eu nunca vou esquecer, um dia eu fui para a praia e aí eu estava com dorzinha de cabeça, a enxaqueca foi piorando, não tinha remédio, sol, e demorou muito, enfim, até eu chegar até um hospital, aí a dor de cabeça e enxaqueca é muito forte, começa a dar visão turva, começa a dar ânsia de vômito, enfim, quem tem enxaqueca sabe, né? Eu cheguei lá, um médico me atendeu, falou assim, não, a gente vai tratar isso, eu falei assim, pelo amor de Deus, me dá um remédio na veia, um analgésico, não estou aguentando, né? Aí ele falou, não, 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 ele pegou uma agulha, é o acupunturista, e colocou aqui em cima, assim, olha a minha cabeça, ele falou assim, aguenta aí, eu falei, não estou aguentando, estou com dor, por favor, eu não sei se foi uma coisa tardia, né? Mas naquele momento, ou se ele não sabia que já tinha passado do ponto, naquele momento, não, não me aliviou, né? Aquele ponto. Mas assim, mas existe alguma técnica, alguma dica que você pode passar pra gente, por exemplo, ai, comecei com dor de cabeça, ou, estou muito estressado, tem algum SOS, de algum ponto, que a gente pode mesmo estimular, de alguma forma em casa, no começo, que a gente começar a sentir isso, pra não deixar evoluir? Tem sim, Carol. Essa técnica é chamada de doim. Doim é uma massagem, também, viu, né? De origem oriental, e ela utiliza os mesmos pontos da acupuntura, só que ela é feita com os dedos, né? Porque a acupuntura, a pessoa não pode estar praticando em casa, mas ela pode fazer o doim. Então, por exemplo, você chegou em casa com uma tensão muito grande, de um estresse muito grande, tudo. Se você fizer, vou tirar aqui, se você fizer uma pressão aqui, entre a sobrancelha, tá dando pra ver, né? Você vai fazer uma pressão assim, ó, bem forte, bem forte, você vai estar pressionando por três minutos, para um pouquinho, pressiona mais um pouquinho por três minutos. Isso vai estar te dando um alívio pra dor de cabeça. Nós temos ponto na mão entre o dedão, né? E o indicador, nós temos um ponto aqui que se você apertar na sua mão, você vai sentir dor. Esse ponto é um ponto que libera, ele já libera a endorfina. Eu acho que nós não falamos sobre como que ela age no corpo, né? Não falamos, né? Como que a acupuntura age. Quando a agulhinha é introduzida no paciente, por exemplo, por isso que o doim funciona também muito. Você aperta aqui e você vai sentir dor. Essa dor aqui, o que que acontece? Ela manda uma mensagem pro seu sistema nervoso, pro seu cérebro, avisando de que a Carol tá com uma dor aqui. Isso daqui libera essa endorfina pra trabalhar a sua cabeça, essa dor de cabeça. O nosso cérebro produz a endorfina, a dopamina, a celotonina, tudo que nós precisamos. No caso das agulhas, o que que ela estimula? A liberação desses hormônios. Então, você pode fazer em casa praticar o doim. Existe na internet algumas coisas assim que você pode ver. São coisas básicas que dá pra você fazer em casa. Então, ó, pra atenção, pra atenção, pra dor de cabeça, chega em casa, sabe, faz aquela pressão na cabeça, entre as sobrancelhas, e esse pontinho aqui. Isso daqui já vai dar um alívio bem grande. Depois você pode até testar e ver que você sente uma dor aqui. É um ponto principal, um ponto chave pra poder liberar um pouco de endorfina e melhorar aquele sintoma da dor de cabeça. Tá bom? Eu espero que tenha sido esclarecedor, né? Muito legal, com certeza. E pras pessoas utilizarem aí o princípio da acupuntura, né? Que você disse que é o mesmo doim, pra liberar aí esses hormônios. E eu acho que uma sessão de acupuntura no final, a gente fica com muito bem-estar, né? Ó, você faz uma sessão de acupuntura, você sai tão relaxada que você tem que ir pra casa dormir. Ela funciona como um calmante. Tem paciente que vem e traz, por exemplo, o marido acompanha porque ela acha que ela não consegue voltar dirigindo pra casa. Olha só. Então, pra você ver o quanto que a acupuntura libera, né? De endorfina, de dopamina e serotonina. Então, a acupuntura é um tratamento completo. Obrigada, viu, Miriam? Obrigada aí por compartilhar seus conhecimentos com a gente. Obrigada pelas dicas aí, né? Pra gente poder fazer em casa numa situação emergencial, né? Mas que, pra quem tá assistindo aí o Saúde em Pauta, que saiba que a acupuntura é uma excelente alternativa aí pra sua qualidade de vida. Certo, Miriam? Certo, Carol. Eu que agradeço a participação. É sempre bom a gente poder falar do trabalho da gente e principalmente quando o resultado é muito bom. Eu agradeço a participação, sim. E em uma outra ocasião que a gente estiver participando, aí eu posso mostrar o quadro da orelha, alguma coisa a mais. Tá bom? Mas eu agradeço a minha participação de vocês, tá bom? A gente aprofunda o assunto numa próxima oportunidade. Com certeza que foi muito bom. Obrigada. E você que tá acompanhando aí o Saúde em Pauta, também obrigado aí pela companhia e a gente se vê na próxima terça-feira ao meio-dia. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho